Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma atualização das minhas colônias, as minhas sequevelhas pequenas que dão colônia. Elas estão muito bonita e eu resolvi hoje mostrar para vocês como elas estão. Algumas eu perdi, né? De seis, outras estão aqui maravilhosas. Então vamos começar por essa exuberante, a Margarete Ribbins. Gente, eu fico encantada como ela está linda. Enchei o pote, eu quero ver se eu compro um maior para mim colocá-la, porque ela já caiu em volta. Está difícil até de molhar, ela está bem compacta. Cheguei ela um pouco a mais para o sol, porque eu notei que ela estava... todas as minhas colônias estavam bonitas, mas estavam sem cor. Então aqui, ó, ela pega mais o sol, sempre o sol através da telha, né? Da telha transparente. Bem pouquinho, bem pela manhã, um pouco do sol filtrado pelas árvores. Mas ela já mudou de cor. Então ela já está com esse leve rosado, ó, laranjado, mas está muito linda, bem compacta. Como ela está apertada, não cresce muito. Ó, a maior roseta é essa aqui. Ela deve estar com uns 10 centímetros e várias pequenininhas, que era bem buracudo, ó. Já tampou todos. Por isso que eu estou querendo um vaso maior, para me colocar sem desfazer. Porque essa daqui eu não tiro nenhuma que eu tenho. Outras, né, que eu tiro para fazer mudinhas. E essa daqui eu deixo ela intacta aqui, ó. Não gosto de mexer. A Olivia, gente, tá um arraso. Olha, Lídia. Olha como, eu sei como que você gosta da Olivia. Olha como ela tá linda. É outra também, que já caiu na vasilha que ela tá. É um vasinho de... de ágata, né? Porque eles falam ágata, aquelas esmaltadas, esmaltadas. Então, já caiu. Não tá cabendo mais. Eu precisava de trocar também, mas eu morro de pena. Olha como que tá. Esse aqui não dá nem para me pegar, gente. De tão grande que tá. Rosetonas enorme. Olha aqui o tamanho dessa roseta. Não tem buraco, não tem espaço para nada aqui, ó. A água para regar, eu rego de mangueira, né? É aqui, entrando nelas. Porque tá bem compacta mesmo. E linda, lindíssima essa Olivia. Não tem mais espaço para ser bonita. Outra que esta, eu sou... é... suspeita de falar. Porque eu sou apaixonada com a Tinkerbell. Né, Natalina? Olha aqui, ó. Tinkerbell. A Natalina me chama de Tinkerbell. Diz que eu sou a fadinha das plantas. E eu amo a Tinkerbell. O desenho, a fadinha e a suculeta. Não sei se é uma equeveria. Não sei se é uma graptoveria. Até vou dar uma pesquisada. Se eu achar, eu deixo escrito aqui para vocês o que que ela é. Lindíssima. Não fica grande. Olha aí. A roseta maior é esta. Deve estar o quê? Uns sete centímetros. Comprei em dois mil e vinte e um. Tem um bom tempo que eu comprei essa menininha. Comprei de uma revendedora aqui de Uberlândia. Maravilhosa. Não a conhecia. uma pessoa apaixonada nessa linducha, pequenucha. Olha como que tá tampadinha também. E não é muito lenta não. É dois mil e vinte e um. Mas eu já tirei várias mudas. Então, depois que eu resolvi deixar ela ficar colônia, aí sim. Dessa daqui eu não tiro mais. Eu tenho outras que eu tiro muda. Mas dessa não tiro porque, olha, qualquer uma que eu tirar aqui, eu vou deformar o meu arranjo. Porque ele tá simplesmente maravilhoso. Outra chiquetota. Olha aqui. Eu acho que é a Oslo. Eu tava confundindo ela com uma outra que eu tenho aqui, que é a Elianor. Mas a coloração tá diferente. Então, olha que show que tá. grande também. Olha as rosetas grandes. Eu tenho uma Oslo ali. Por isso que eu tô falando que eu acho que é a Oslo. Mas não afirmo. A coloração parece muito com a da Oslo. Olha que show que tá essa roseta. Gente, colônia é lindo demais. É tudo de maravilhoso colônia. E eu gosto muito de plantar nesses vasinhos de louça. Eu acho, eu já mostrei aqui no meu canal, né? Eu acho ele num preço bem em conta aqui na minha cidade. Tem uma loja que vende num preço ótimo. Então, eu tô comprando sempre. Então, eu tenho muitos e pretendo comprar mais. Eu não tô tendo aqui a espaço pra mim colocá-los. Porque eu quero todas as minhas que formam colônias. Eu quero colocar. Tem gente que gosta de fazer arranjo, né? Eu fico apaixonada nos arranjos da Márcia. Mas eu ainda não me atrevi a fazer arranjos daquele jeito lá, não. Eu prefiro plantar elas em colônia. Essa daqui, ó, eu decapitei a cabeça e essas mudinhas nasceram em volta. Então, ela formou essa colônia belíssima. Deu quase certeza que é a Oslo. Aqui, numa xícara de plástico, que eu comprei pra isso, eu tenho a minha glória. Olha que espetáculo que tá essa glória. É outra coisa que eu também, eu tirei as ponteiras delas, rosetinhas de ponteira. E ela foi formando essa colônia linda, que era um vasinho mais bonito ainda pra pôr. E um espaço melhor, né? Porque, ó, olha o tanto de folhinha que tá arrancando da gente encostar uma na outra. Porque o espaço aqui tá muito pequeno. Quero fazer uma bancada tipo escada aqui, pra eu colocar essas meninas. Porque eu não tenho local pra elas que não pegue tanto sol. Porque elas não podem com muito sol. Elas tava do lado de lá que pegava o sol da tarde. Então, tava queimando, sapecando algumas. Aí, eu trouxe pra cá, pra essa parte, ó, essa mais ou menos quase uma hora da tarde, aqui tá pegando esse sol pela telha. Então, isso elas resistem, tá filtrado. O da manhã não é filtrado, mas é um sol mais ameno. Aí, eu quero ver se eu consigo mais aqui. Aqui, a tassivéria. Eu esqueci o nome dela, dessa tassivéria. Eu sei que é um cruzamento da tassi dos belos com alguém. E também, ela também forma colônia. Olha aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Ó, olha lá. Ela vai enchendo aqui de baixo. E vai ficando umas colônias belíssimas. Gostou demais desse local, porque ela não gosta de muito sol. Ela gosta desse sol mais mais ameno, mais filtrado, pela telha. Então, é assim que ela gosta. Igualzinho o tassi dos belos. Os meus estão horrorosos, porque eles estão lá na estufa e lá é muito quente pra eles. Então, eu preciso de arrumar um espaço aqui, pra mim colocá-los pra cá, pra eles se desenvolverem melhor. Aqui, a Dorothy. A Dorothy não fez uma colônia. Ela fez essas três. Mas está assim há um bom tempo. Tinha mais uma aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem onde eu tirei. Aqui, ó. Eu cortei e não nasceu mais nenhum. Então, não tiro mais nenhuma daqui. Ela não brotou nem nada. Ficou só essas três. Então, vai ficar essas três aqui. Mas está lindas também. Então, não estão tampando o vaso, mas estão lindas. Aí, eu comprei de várias cores. Então, tem o amarelo, verde, branco, azul. Tudo quanto é cor. Tudo que vocês pensarem. Essa, gente, olha que espetáculo que tá essa menina. Olha que roseta mais perfeita. Essa aqui é a Blue Elf. É outra também. Cortei, né? Decapitei a roseta e ela encheu de mudinha. E ficou essa colônia linda. Porque, igual eu falei, tem planta que já forma colônia natural. E tem plantas sequeverias que você decapita. E ela faz colônia. Sai as mudinhas. Se você não tirar, ela vai ficar uma colônia. Se você tirar, você vai ter sempre um lugar pra tirar mudinha. Mas, como eu quis formar essa colônia linda, eu não tirei as mudinhas. Tanto que essa Blue Elf, eu não tenho pra vendas. Não desmonto a minha colônia. Tá linda? Essa aqui. Essa é a baena. Essa baena, eu comprei já com duas cabeças. Então, ela continua. Não formou mais. Não saiu mais nenhuma rosetinha. Não separei. Não tenho coragem de separar. Então, são duas, já é uma colônia, né? Aí, eu deixo ela aqui como colônia. Essa aqui, gente. Eu, francamente, eu perdi a identificação dela. Eu tinha identificação. Mas, a gente é muita suculenta que eu tenho. Muita, muita, muita. Então, apaga da mente. Não lembro qual que era. Se alguém aí conhecer essa menininha, vou mostrar bem de pertinho. É uma colônia linda. Ela tá com quatro. Bem compacta. É um verde azulado, né? Um verde cinzentado. Olha ela perto da Dorothy. Olha. Então, pequenininha. Ela não fica maior do que isso. Se você souber, deixa pra mim a identificação. Porque essa eu não sei. Essa aqui. Essa é uma... Ó, esta é a Shanrock. Slowen. Não sei pronunciar muito bem o nome dela. Não. Também, desde que eu comprei, tá? Essas duas rosetas. Não aumentou. Só cresceu. Tá crescendo. E eu tô deixando. Não vou decapitar e nem nada. Vou deixar ela formar essa colônia linda de duas peças, de dois indivíduos. Mas, tá maravilhosa. E eu sei que quando ela estressa, o colorido dela é maravilhoso. Ela pinta todinha. Essas pintinhas realça. Espero que ela fique lindona. Essa próxima. Essa é a Hanatsukyu. Já tenho essa menina há um bom tempo. Forma colônias lindíssimas. Às vezes, ela fica muito tempo uma roseta só. Eu acho que ela deve ser parente da elegância. Porque ela se parece demais com a elegância. Mas, é linda, linda, linda esta Hanatsukyu. Tá? Maravilhosa essa colônia. Olha que coloração mais linda. Um verde bem cinzento. Bem lindona. Então, aqui são essas. Eu gostaria de mostrar pra vocês também. Que pra mim é uma colônia. Essa lindinha aqui, ó. Que é aquele... Acho que é Cédum. Pérez de la Rosé. Olha que perfeição das rosetinhas. Muito linda. Essas aqui estão um pouquinho maiores. Mas, é maravilhosa. Essa aqui, ó. É uma prolífica variegata. Olha que colônia mais linda. Colônia de respeito. Lindíssima. Amei essa colôniazinha. Variegata, ó. Prolífica variegata. Olha essa florzinha aqui. Essa rosetinha. Branquinha. Gente, mas é um mimo. É linda demais essa prolífica. Aqui, ó. É a silhuete. Ela tá pequena ainda. Ela deu o haste central. Ela deu o haste central. Eu cortei. Aí, ela começou a sair essas mudinhas. Mas, ela tava enorme. Com muitas folhas. Aí, eu tirei todas as folhas. Abaixei ela. Porque o caule tava alto. Pra ela formar essa colônia. Tá pequena ainda. Mas, eu creio que vai ficar uma colônia lindíssima. Bom. O meu Dionísio, vocês já viram. Tá aqui, lindão ainda. Com essa menina aqui do lado, ó. Não tiro. Ai, derrubo. Olha lá, derrubei. Oh, meu Deus. É brincadeira. O problema dos... Olha essa. Que linda. Essa é uma que eu não sei a identificação. Tenho ela em vários lugares. Plantei nesse crude. Olha aqui. Caiu uma. Que linda que ela tá. Parece que é um cedo. Um cedevéria. Não sei. Eu não sei a identificação. Já perguntei pra várias pessoas. Ninguém sabe. Assim, com certeza. Mas, ela é lindíssima. E ficou essa colônia espetacular. Aqui tem a minha colônia também de... Purple Dream. Olha que lindo que tá. Tá até difícil de chegar aqui. Mas, eu vou encerrar por aqui. Meu celular tá com pouca memória. Já tá... Já tive que pagar um monte de coisa pra terminar esse vídeo. Que eu queria compartilhar com vocês. Então, fica assim, ó. Essa, por último. A Purple Dream. Se você gostou, deixa o seu comentário. O que você acha dessas colônias lindas e maravilhosas. Depois, eu vou fazer um outro vídeo. Mostrando as outras colônias que eu tenho. Tá, gente? Um beijo no coração de cada um de vocês. E fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Mais um beijo no coração de cada um. Obrigado.